A Viviane Severino, Pneumunite por Taxol, qual o tratamento? Vamos explicar o que é uma Pneumunite. Pneumunite é uma inflamação dos pulmões decorrente como um efeito colateral do tratamento. Isso não é muito comum de acontecer, mas já havia acontecer. E isso indica que a gente tem que suspender, por enquanto, Viviane, seu tratamento. Às vezes até ver outras abordagens, outro tratamento que possa funcionar. Ou quem sabe dar uma ajustada na dose, ver o que aconteceu. Se foi a primeira vez que você fez e já te deu Pneumunite, provavelmente vão trocar seu esquema. Agora, se você vinha fazendo e agora que de repente deu, o oncologista clínico vai avaliar como que isso vai ser feito. Mas o tratamento, primeiro, é suspender a medicação. Você provavelmente vai internar. Se o pulmão estiver muito comprometido, você vai ter que ficar em observação no hospital. Às vezes com oxigênio. Tomar corticoide para diminuir essa inflamação do seu pulmão. Ter todo um suporte para que o seu organismo vai se recuperando dessa inflamação ocasionada pela medicação. Outras medicações, outros quimioterápicos também podem dar isso. Não é exclusivo do Taxol. Mas como um dos principais tratamentos para câncer de mama de quimioterapia é o Taxol, a gente observa isso acontecer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.